E aí pessoal, conforme prometido, hoje eu vou contar três histórias curtinhas aqui, três relatos das minhas aventuras aqui, quando eu era mais novo. É, do mendigo killer, tiroteio na casa da tia Mel e nos antros da feitiçaria. Vou pela primeira história aqui, do... vamos começar pelo mendigo killer, que foi quando eu quase morri lá no centro de São Paulo, nas mãos de um mendigo doido lá. É, nessa época eu era bem novinho, tá, eu tava procurando emprego, tava desempregado, o meu dinheiro que eu tinha guardado do meu outro subemprego já tava acabando. Aí então eu peguei, coloquei minha melhor roupa, penteei meu cabelinho, passei vasilina no cabelo. Essa foto horrorosa aí que tá aparecendo na tela, olha que coisa ridícula. Olha esse cabelinho, olha esse bigodinho, olha que coisa mais tosca. Essa camisetinha social azul de cobrador, abutuada até o talo, soltasse o peido ali, o peido subia e fazia essa franjinha voar pra cima assim. Aí eu com a minha pastinha com currículo, documento, acho que eu tinha só, acho que dois valetransportes, três valetransportes, né, um pra ir, um pra voltar, um outro de emergência. Na carteira não tinha nada, tinha um resto de IVR lá no Vale Coxinha, sem um centavo no bolso e uma caneta. Aí eu fui lá pro centro de São Paulo procurar emprego. Aí fui, fui pros lugares, deixei com ele num lugar ali perto da, ali na, perto da Praça da República. Quem é de São Paulo sabe aqueles becos ali. Perto da Galeria do Rock, perto da Lago do Aroche, Barão do Rio Branco, Alameda, é, como que é, Alameda, a Rua da Quitana. Então aí eu tava por lá, com essa aparência lá, aquela foto horrível que vocês olharam, viram aí. Procurando emprego, aí daqui a pouco eu tô passando perto de um beco ali, aqueles becos escuros que tem lá no centro, né. Aí um mendigo todo humilde, todo encolhido assim, chega pra mim, moço, cê, cê pode pagar um, uma coxinha pra eu comer, um mamitex, uma coxinha, uma mamita, um salgadinho. Tô morrendo de fome, tem três dias que eu não como, moço. Aí eu peguei, olhei assim pra ele, falei, bom, eu só tenho, falei, dinheiro eu não tenho, só tenho um vale-refeição, se você quiser. Aí eu compro, eu compro a você, ai vem cá que eu te mostro, é um dia bem baratinho, vem comigo. Aí a gente foi mandando, inocente, né, de bom coração, menininho inocente. Eu nunca fui, eu nunca fui egoísta dessa parte, eu sempre, quando me pedem ajuda, eu sempre que eu tenho eu dou, eu aprendi isso desde cedo. Que você tem que dar, quando você tem, se alguém te pede, você tem, você tem que dar, você tem que ser solidário, entendeu, não vendo isso como um ato de misericórdia nem nada, mas é porque você faz parte, aquela pessoa faz parte da sua espécie, então você tem que se ajudar. Aprendi isso desde pequeno aqui. Então aí eu peguei inocente, fui seguindo um mendigo ali, meio maltrapilho, ele parecia o Fred Mercury, um mendigo, o Fred Mercury, aquele Fred Mercury lá dos anos 80, bigodudo, com a cara encovada assim, só que todo maltrapilho, né. Aí do nada a gente, passando por um beco ali perto da Barão do Rio, eu esqueci o nome daquela rua lá, esqueci o nome, lá perto da São João, um negócio assim, sei lá, aí a gente passando por lá, passando pelo beco, inocente, burro pra cacete também, aí o cara no beco me puxa assim pela, pela minha, aquela minha blusinha que eu tava, aquela blusinha de camurça ali, sei lá o que é, aquilo de lã, aí me puxa assim, me saca uma faca, mas uma, uma senhora faca, era tipo uma peixeira, só que com um cabo meio quebrado assim, sem parte do cabo, cabo amarrado com umas tiras, um plástico assim, e uma faca quando ele colocou assim no meu peito, atenção, se você não me der tudo que você tem, aí eu vou enterrar essa faca aqui até o cabo, no seu peito, aí eu olhei assim, comecei a achar, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que quando tá numa situação tensa, começa a rir, aí eu comecei a rir assim, falei, ô, que que é isso, cara, pô, eu vou, vou comprar o Marmitex, o Marmitex não, eu vou comprar uma coxinha pra você, você faz isso comigo, ele, cala a boca, me dá o seu celular, o seu, sabe aqueles celulares, baby, era na época do celular, baby, eu nem tinha ainda, eu não tinha isso, aí minha irmã tinha, eu não tinha, me dá o seu celular, o seu relógio e todo o seu salário da sua carteira, aí eu falei, ó, tentando argumentar com um doido ainda, cara, mas que salário, que celular, eu tô procurando emprego, só tenho dois passes de ônibus, um resto de VR aqui que sobrou do outro emprego, e você, que salário, eu tô desempregado, vai fazer seis meses já, não quero saber, você tá mentindo, passa agora, passa agora, e aquela ponta da faca arranhando assim o meu peito por cima da camisa, e aí eu pensei, bom, vou morrer, né, aí eu mostrei pra ele assim, tirei um relógio, relógio Cássio do Paraguai, que sabe que a gente pagava cinco reais naquela época, tirei o relógio, velho, pulseira de toda, reloginho pirata do Paraguai da Cássio, dei pra ele, peguei os dois passes, ainda tinha um passe no bolso da calça guardado, por emergência, dei os dois passes pra ele, peguei o VR, falei, ó, o VR aqui, ó, tem, acho que tem dois ou quatro reais aí, se você quiser usar, não quero essa porcaria não, aí ele decepcionado, você já tem isso? Nessa pasta aí, aí ele pegou a pasta, só tinha meus documentos, uns quatro currículos, aí ele ficou doido, é, quer saber então, eu, eu, eu vou te passar, aí diz agora, que eu sou viado, me dá um beijo, aí eu falei, aaaah, aí o cara me agarrou tentando beijar, eu tô com a boca toda estourada, vou passar doença pra você, pra você aprender a não sair de casa sem dinheiro, aí eu falei, sai pra lá, cara, e ele, eu empurrando, assim, aí, nisso, nesse empurra, empurra, o cara se distraiu, a faca caiu, caiu dentro de uma grade de bueiro, um negócio assim que tem lá na, quem é, quem mora aqui em São Paulo, sabe que tem uns buracos assim lá no centro, que tem umas grades, não sei se ainda tem, umas grades grossas, embaixo é o bueiro, lá embaixo, aí a faca dele caiu lá embaixo, aí ele ficou olhando pro bueiro, olhou pra mim, olhou pra faca, olhou pro bueiro, aí, ele falou assim, agora eu vou, eu, então eu vou morder meu dedo, que eu tenho as, e vou pôr dentro da sua boca, pra você aprender, aí eu falei, puta que pariu, e me agarrou, assim, não soltava, a minha sorte, foi que nesse meio, a gente não tava tão pra dentro do beco, tava quase ali na entrada, tinha umas pessoas passando, também ali na, naquela parte ali, que não passa carro da república, essas pessoas viram, e alguém foi e acionou aqueles guardas, aqueles guardas, não, aqueles policiais que andam de moto lá no centro, entendeu? Aí, na hora, veio o barulho de ruuuu, da sirene da moto deles, aí ele olhou assim, viu as polícias chegando, ele saiu correndo, desapareceu. Um outro policial ainda foi atrás, o outro ficou lá comigo, aí veio um monte de gente assim, você tá bem? Você tá bem? A gente viu o cara te dando um sufoco ali, com uma faca, ele te machucou, te machucou, aí o policial, você tá bem, cara? O que que ele pegou de você? Quer que a gente vai dar uma, dar uma coça nele? Aí eu falei, não, deixa quieto, cara louco, doente, é, só pegou, eu falei, só pegou um pá, dois passes de, passe de papel, né, de transporte, e um relógio velho, que já tava nem funcionando direito, e mais nada, eu não tinha nada, eu falei, tô procurando emprego, aí eu falei, ah, se você quiser fazer um boletim de ocorrência, tem um ali, lá depois do Arochi, não sei na onde, se você quiser, eu falei, não, tô de boa, tranquilo, o cara, eu falei, ué, coitado, o cara é drogado, louco, doente ainda, deve estar num surto de psicose e abstinência, querendo droga, por isso que ele fez essa loucura aí, deixa o cara sossegado lá, aí beleza, aí eu fui, recuperei do susto, né, ainda tinha mais um passe, e aí peguei minhas coisas, que tava no chão, meus currículos, meus... Por sorte, o RG não caiu dentro do, daquele vão de bueira, onde a faca do cara caiu, eu falei, ó, a faca do cara tá ali dentro, aí os policiais, é mesmo, olha, uma peixeira quebrada, sem cabo nem nada, aí tava lá dentro do bueira, aí... é... peguei, voltei pra casa, recuperado do susto, eu pensei que nesse dia aí, eu pensei que eu ia morrer mesmo, mas eu não fiquei assim, assustado, apavorado, é como eu falei, eu reajo de forma diferente a certas situações, por isso que as pessoas me estranham, e a maioria das pessoas se afastam de mim, eu dou risada, quando acontece esses tipos, mas acho que é de nervoso, né, mas não é nervoso, eu não fico nervoso, mas... eu fiquei um pouquinho assustado, mas não petrificado de terror, e também, graças a Deus, não tive... sequela de síndrome... síndrome do estresse pós-traumático, eu não cheguei a desenvolver nada, depois, não continuei saindo de casa normalmente, via mendigo, não tinha medo não, hoje, eu tento evitar passar perto de mendigo, por causa disso, que eu não sei se o cara tá com algum... alucinógeno ali na... correndo nas veias, e vai me confundir com alguma coisa, e vai me atacar, mas... quando eu posso, eu... eu ajudo, ou... se eu tenho uns trocados, eu dou, se eu tenho... alguma comida na mochila, eu dou, eu não nego não, mas... agora eu sou um pouco mais... tenho um pouco mais de precaução, procuro fazer só quando tem gente muito perto, e não vou atrás de nenhum doido, pra nenhum beco. Então, essa é a história do mendigo killer, que eu quase morri lá no centro de São Paulo, agora diz que tem essa droga aí, canove, né, que a pessoa, tipo, tipo, fica completamente fora de si, mas eu acho que isso é exagero. É... não sei, né, como que é, mas dizem que é terrível essa droga aí. Então, vamos... esse aí foi o relato do mendigo. É... o próximo relato aí, é o... tiroteio na casa da Tia Mel. Pra vocês entenderem. É... eu me vi... sem querer, querendo, eu me vi num local de pessoas... que buscam prazeres sensoriais ao extremo, mesmo sem eu ser dessa natureza, e acabei me vendo ali no meio de um baita de um tiroteio e por pouco eu não morro também. É... pra vocês entenderem a história. Essa Tia Mel era uma... uma milf. Uma mulher ali, já quase nos seus 40... quase 40 anos, 38 anos, ou 37. Recém-separada do marido, né? Recém-separada do marido, com dois filhos, um moleque de 10 e uma adolescente de 13. Depois de 15 anos de casada, eu acho. Então ela estava no seu direito de sair por aí desfrutando novos sabores de pipocas, pipocas coloridas, salgadas, doces, pequenas, compridas, grossas. Então ela dava festinhas na casa dela. É onde ela convidava toda a galera ali do call center, né? E nessa época aí eu estava de suporte no call center. Não sei por que que eu fui, eu não sei se foi por que... Ah, eu esqueci por que que eu fui parar ali. Eu sei que eu... Quem me conhece sabe que eu detesto festa, detesto muvuca, detesto esculhambação, mas eu acho que eu fui por causa de um... de... como é que fala? De um... de um colega que me convidou, encheu o saco pra eu ir, não sei o que, eu acabei indo nessa porcaria aí. Aí ficava... Essa casa ficava lá na periferia... Periferia da periferia do bairro do Ipiranga, ali perto do... Sabe o bairro do Ipiranga, do museu do Ipiranga? Era ali perto, essa cara, numa biboca, numa... numa quebrada feia. Zoada demais. Pior do que eu... A minha quebrada aqui que eu morava na época. Eu lembro que eu fiquei assustado quando eu cheguei lá com o meu colega. Aí a gente foi na... Ela... Essa tia Mel era famosa. Eram famosas as festinhas que ela dava lá, né? O pessoal ficava falando durante dias. Ai, que não sei o que, que teve suruba, que teve isso, que teve... Teve churrasco à vontade, que teve cachaça, teve não sei o que, que não sei quem pegou, não sei quem. Teve sexo explícito. E o molecão novo, né? Idiota, com curiosidade de ver essas coisas. Meu colega pior ainda era o... Eu não vou falar o nome dele aqui. Mas vamos chamar aí de Fernandinho. O Fernandinho me arrastou pra esse antro aí de promiscuidade. Ele também era nerd... Ele era nerdão, né? Eu não sou nerd, tá? Eu nunca me considerei nerd. Sempre me considerei esquisitão. O Fernandinho sempre foi nerdão, esquisitão. Ele era virjão na época, né? E ele queria ver. Eu não. Já tinha namorado, já tinha tido um monte de namorada. Mas eu, sei lá, acabei indo na onda que tava entediado, tava triste. Aí fui. Aí chegou lá, nessa casa da Tia Mel. Aí, apesar de ser na periferia, era uma casa grande, tá? Até que bem arrumada por dentro. Por fora, barraco quase sem reboco, assim. Mas tinha um quintalzão nos fundos. E aí já chegou lá, tinha um povo fazendo uma batucada lá. O ritmo que eu mais... Ah, eu tenho que falar pra vocês. Eu tenho alergia e... Eu tenho alergia a certos ritmos musicais que me fazem um mal tremendo no meu psicológico. Me deixa com depressão. Tem umas músicas que me deixam com depressão. Tem outras que me deixam hiper nervoso. Tem outras que me deixam eu violento. Então, não é todo tipo de música que eu posso escutar, principalmente batidas ritmadas. Tem alguma coisa nessas batidas aí que mexe com a minha mente. Então, tava tocando a música que mais me faz mal. Zeca Pagodinho. Meu Deus do céu. Você quer ver eu mal? Coloca Zeca Pagodinho pra tocar. Você vai ver eu me encolhendo ali igual uma ameixa que vai murchando. Me dá depressão, Zeca Pagodinho. Eu não suporto Zeca Pagodinho. Aí o povo lá improvisando uma batucada ao vivo de Zeca Pagodinho. E já ouviu de cara, já vi um... Chegando ali no quintal já vi um cara tipo... Típico Pagodeira assim. Como que é o nome daquele cara lá? Tipo Dudu Nobre vomitando. Aí eu falei nossa, encheu o cu de cachaça agora tá vomitando ali. Aí eu vi gente usando droga, vi gente se pegando, quase pelado pelos cantos. Aí a gente foi bem recebido lá pela tia Mel que até achou estranho dois esquisitos estarem lá, mas ela gostou de ver a gente lá porque na cabeça dela tava levando a gente pro mau caminho, né? Então aí eu me instalei numa... num canto lá numa sala que tinha uma mesa mas tinha salgada, tinha churrasco, tinha farofa, tinha pinga, cerveja, mas isso aí eu nunca tomei, nem cheguei perto. Fiquei tomando Coca-Cola, tinha Coca-Cola, né? Fiquei lá eu tomando refrigerante, comendo bolinho, bolinho de carne, risoli, coxinha, só essas porcariadas, churrasco e no canto lá meio olhando. Eu lembro que na sala tinha uma televisão zona que era aquele tempo lá das televisões de tela plana, sabe? Na casa da tia Sol tinha um... Tia Sol, a tia Mel tinha uma bem gigantona assim, grandona nessa sala. Ela tava lá com uns malucos lá, uns caras tudo falando de gíria, uns maluqueirão. Aí... E eu lá no canto, na diagonal, tomando minha Coca-Cola e comendo. Aí não sei o que aconteceu que chegam uns caras diferentes, sei que a batucada acabou, diminuíram o... o som, né? Aí eu vi aquele cara tipo um Mr. Catra entrando assim de boné branco, pessoal bem estilo mafioso assim, com relogião, cordãozão de ouro. Aí eu só sei que uns caras que estavam ao lado da tia Sol levantaram de supetão. Aí esse Mr. Catra da máfia também foi assim. Aí isso foi... Aí tinha dois sofás, um de frente pro outro, uma mesa de centro e eu tava numa mesa de canto. Aí o Fernandinho, eu nem sei onde que ele tava. Aí só sei que esses caras a tia Sol pelo amor de Deus, não façam nada disso aqui. No que ela falou isso, eu escutei o primeiro estampo de tiro. Pau! Aí os caras se esconderam atrás do sofá, o outro do outro e começou a voar bala pra todo lado. Pá, pum, pá, pum, pá. Eu só vi que a televisão tava passando um... Como que fala? Tava passando... Não tava nem MTV. Passando um clipe. Eu não sei se era da Cristina Aguilera ou se era da... Évril Lavigne. Só sei que deram um tirombaço na TV. Puf! Vocês já viram quando der tiro na TV? É surreal. Deram um tirombaço na TV assim. Aí aquele... Aquele rombo. A TV parou de funcionar na hora. Ficou um silêncio só dos tiros... Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. E o pessoal saindo gritando de dentro daquela da sala. E eu fiquei lá sentado na minha mesa tomando minha... Eu não tinha nem como reagir. Tomando minha Coca-Cola e olhando. Já a pessoa se pega um tiro em mim. Aí eu só vi os tiros voando. Pum, 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 pum. Tchum, tchum, tchum. E... Só sei que depois de um tempo parou. Aí todo mundo... Parou, parou, parou. Chegou uns caras lá. Parou, parou, parou. É paz, é paz. Respeita a casa da tia Mel. Não sei o quê. Parou. Aí os caras... Desculpa aí. Não sei o quê. Aí um cara... Coisa surreal. Um cara lá intermediando. Eu só vi as pessoas se jogando no chão, levantando. A sorte que não acertou ninguém. É... Não pegou tiro em ninguém. Só na TV, nas paredes, nos móveis lá. Aí a tia Sol em estado de choque. Um monte de menino em estado de choque. Aí... Aí não sei o que aconteceu. A festa continuou rolando como se não tivesse acontecido nada. Aí depois eu encontrei o Fernandinho todo lambuzado de batom que ele tava com uma menina lá. Aí eu falei assim pra ele, vamos embora, cara. Porque teve tiroteio. Aí ele, não, mas não foi nada não. Foi só um... Foi só um desencontro. Não foi? Não foi não? Não foi não? Falei, você já tá bêbado de tanta cerveja. Falei, foi tiro, não foi rugião não, seu otário. Aí ele, mas não foi dos tiros do jogo? Que jogo? Falei, acabou de ter um tiroteio na sala da tia Mel e você deram até um tiro na TV. Você vai ficar aí. Aí ele ficou. Aí eu peguei, falei, nem me despedi de ninguém, sabe? O portão tava aberto, ainda enchi o meu bolso da minha blusa de coxinha, de salgadinho, fui embora sem me despedir de ninguém. Mas foi... Depois disso aí eu nunca mais quis saber. Isso aí só se falou disso no outro dia. Ficou um mês falando disso lá no call center do tiroteio na casa da tia Mel. É pra você ver, né? Que às vezes o jovem inocente vai atrás de diversão, acaba encontrando a morte, acaba pensando em beijar uma gata, acaba beijando um chumbo, beijando bala de revolver. Então, ficou a lição. Também foi a primeira e última vez que eu fui pra um lugar assim de convite. Eu nunca mais quis saber. Isso daí. Isso aí então foi o tiroteio na casa da tia Mel. A Milf que dava festas em comemoração da separação do seu marido. Tava pagando pensão pra ela na época. Ela falava agora sim que eu caio na gandaia. E a outra história e a última é... Vamos lá. Feitiçaria na casa da bruxa, né? Quando meu pai me levava na casa de um pessoal aí que praticava bruxaria, ocultismo e feitiçaria tudo junto e misturado. Era uma casa aqui perto de casa. Era uma família, né? Que praticava isso e tinha vários membros. Não sei porque que meu... Pra vocês verem, né? A irresponsabilidade do meu pai. Meu pai me levava nesse lugar e minha mãe deixava. A minha mãe não falava nada, eu ia. Às vezes minha irmã ia também, mas a gente ficava brincando lá no quintal, né? Com os filhos. A minha mãe me levava oi. E aí eu não sei que eu me levava em mas a gente me levava em Obrigado.